Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que na Serra da Arábida existiu uma capela dentro de uma gruta? A Gruta da Lapa de Santa Margarida é um lugar invulgar onde existiu uma capela construída no século XVII. Para chegar a esta gruta, temos de ir por um caminho estreito com mais de 200 graus que desce e encosta até ao nível do mar. Dentro da gruta, encontramos os vestígios de uma capela e ainda uma passagem para o mar. E tu, sabias da existência desta gruta? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.